Amados irmãos e irmãs, neste novo dia do mês mariano, nos reunimos aqui em nome de Deus, para fortalecer nosso coração e renovar nossas energias para mais uma jornada cheia de sucessos e muito abençoada. Segundo a tradição, maio é o mês mariano, assim chamado, porque é o mês em que nós dedicamos todo a Maria, Mãe de Deus. Por isso, neste mês temos orações especiais dedicadas a ela. Peço que se inscreva no nosso canal para receber as orações todos os dias. Oramos hoje, buscando a intercessão amorosa de Maria, que nos guia com sua ternura materna e seu amor incondicional. Neste momento, que possamos abrir nossos corações para receber as bênçãos celestiais que fluem abundantemente para cada um de nós. Ó doce e amorosa Virgem Maria, rogai por nós neste novo dia que se inicia. Pedimos a tua intercessão, ó Mãe compassiva, para que sejamos fortalecidos em nossa fé, renovados em nossa esperança e revestidos com tua armadura da perseverança. Ó Mãe, cheia de graça, olha com ternura para teus filhos, que se voltam para ti em oração. Querida Mãe, ouve as nossas preces neste momento de necessidade. Eu te peço, ó Mãe, que intercedas diante do teu Filho amado, Jesus Cristo, para que ele derrame as bênçãos do seu amor misericordioso sobre nós. Neste momento, faça o seu pedido. Queridos irmãos e irmãs, unidos na fé e na devoção à Virgem Maria, Invoquemos sua intercessão em favor de todos os que estão em necessidade. Ó Virgem Maria, faça com que aqueles que sofrem encontrem consolo em seu amor maternal. E que os desanimados encontrem esperança em suas palavras de conforto. Ó Mãe amorosa e protetora, que os perdidos encontrem o caminho de volta para os braços do Pai, sobre sua bênção e proteção. Amados irmãos e irmãs, vamos levar a paz e a serenidade que vem do nosso encontro com Deus e com sua amada Mãe através da oração. Que possamos sair deste momento renovados em nossa fé e cheios de esperança no poder da intercessão de Maria e no amor incondicional de Jesus Cristo. Que o mês mariano nos aproxime cada vez mais da Mãe de Deus, confiantes do seu poder e do seu cuidado maternal em nossas vidas. Que possamos, como Maria, dizer Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a Tua palavra e assim viver em total entrega à vontade divina. E que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Tchau, tchau.